Oh Virgem Santa, és a Mãe de todos Nós és protetora desta grande humanidade Com as Suas bênçãos Vamos encontrar o Mestre Jesus Para nos salvar Oh Anjo de Luz O Teu amor É o texto de Jesus Mostraste para nós O bem que nos conduz O Teu amor É o mesmo de Jesus Mostraste para nós O bem que nos conduz Que nos conduz O Teu amor É o mesmo de Jesus O Teu amor